Olha aqui, em Pirapora, no norte de Minas, um idoso de 65 anos foi encontrado morto dentro de casa no sábado de manhã. Ele tinha sinais de violência pelo corpo e um cadarço amarrado no pescoço. De acordo com a Polícia Militar, o filho de Joaquim de Souza foi quem encontrou o corpo do pai. A perícia constatou que a morte foi por estrangulamento. Segundo a Polícia Militar, durante a investigação, os militares foram informados que as chaves da casa e a quantia de 400 reais teriam sumido. O sobrinho da vítima contou que Luiz Felipe Pereira do Santos Silva, de 23 anos, mais conhecido como Filipinho, havia apanhado de traficantes por causa de dívidas de drogas e estava rondando a casa no dia anterior ao crime. Filipinho também teria brigado com o idoso há alguns dias. O rapaz foi encontrado e negou o assassinato, mas confirmou a briga com a vítima e a dívida com traficantes. Filipinho foi levado para o presídio. De acordo com o delegado, um mandado de prisão preventiva foi pedido e Filipinho deve responder por latrocínio. Muito bem, delegado. Joaquim foi enterrado ontem de manhã. Joaquim foi enterrado ontem de manhã. Garut é um dia para outra coisa. que o g Bib organisou-lo. Joaquim foi käyttado pra fazer 사고 com a vte e andup.